Muito do fato de eu ter me tornado criadora de conteúdo tem a ver com a minha transição capilar lá na adolescência. E foi uma experiência transformadora na minha vida, porque eu, uma adolescente negra, o que eu tinha era grupos na internet, grupos que tinham o cabelo crespo, cacheado como um tema, mas lá estavam mulheres negras muito atentas. Então elas falavam, sim, sobre estética, qual creme, comprar, o que fazer, mas também sobre as questões ali. Por que você se sente mal na transição capilar? Que relação isso tem com o racismo, com as relações de poder e econômicas no Brasil? E dez anos depois é muito legal olhar para essas mulheres e ver que de fato elas são pesquisadoras, elas têm seus institutos, suas empresas e algumas estão na política, eleitas. Aprendi dessa forma e passo para outras pessoas também. Primeiro nessa esfera mais pessoal, do corpo, da identidade, da vivência, para você depois entender que isso também é política.